Olá! Para todo mundo que assista esse vídeo, bora começar aqui o... É... Começar... Vamos ver qual fase eu vou... Uma fase que eu liberei no vídeo passado, que aí eu já faço essa porcaria logo... Ah, e pior que essa fase é meio difícil... Meio, né? Tipo, sei lá, bastante até... Vamos lá... Eu sei que essa fase aqui é de comer o ovo, bicho... Essa fase que é uma desgraça de fase... Olha esses tênis vermelhos aqui, os caras ainda não saem da luz, né? Aqui é o seguinte... Posso... Eu posso... Fazer o trenzinho do meu sol e o trenzinho da plataforma ali... A plataforma não vai mais longe, né? Felizmente... Se fosse do meu ovo aí já tava bom... Eita, foi! Aí... Ah, tá, tem que tirar essa aqui... Eu não lembro qual que é mais fácil... Pra baixo ou por cima... Eu vou ficar aí em cima... Porque aí quando eu precisar descer... É só... Só ir lá e pronto... Eita, cuzão! Que porra é essa? Quase foi um... Infarto aqui de... De nogas... Esse culo é uma bosta... Não, 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 cara! Tá, 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 tá... Meus bichos já eram, bicho... Só vou ver se eu não... Que medo, bicho... Vai fazer o quê? Aí, aí, foi! Caraca, maluco! Eu perdi meu bicho tudo... Agora já era, eu tô morto... Infelizmente eu matei todos meus bichos... Será que dá pra entrar aí? Beleza! Eu acho que se eu entrar aqui... Meus bichos voltam... Vamos ver... Aê! Voltaram tudo! Yeee! Olha o que eu faço aqui... Ah, da hora, hein! Nossa! Bacana, hein! Oportunidade perdida! Não, não, pera aí... Dá pra voltar, então! Tem que ir atrás daquele coelho lixo ali... Agora não tá mais aqui... Então, dane-se... O lugar é que é inútil... Beleza! Só vamo lá... Aí, cuidado! Cuidado, seu demônio! Com essas palhaçadas aí... Se ferra, né? Beleza! Tem isso aqui... Tomem muito cuidado! Oita peste! Porque aquele ventilador desgraçado ali... Tá... Tá querendo me dar o criouco... Cuidado com que ele desgraça... Nem... Vai! Vai! Aê! Oxe! Cuidado! Mais desses... Essa fase tá uma desgraça, viu? Só umas banners de plataforma... Aqui você tem que ir... Tá parecendo uma... Um pouco... A... Tá parecendo minha morte! Tava parecendo... Tem que dizer que tá parecendo uma... Banner Bridge... Não sei lá... Não sei lá... Como é que era aquela... É aquela fase do Mario... Do Mario World lá... Onde é... Tipo isso aqui também... Tem que passar pelas serras lá... Uma desgraça de fase... Tá mais... Essa aqui tá desgraça também... O tamanho dessa fase... Não terminei ela ainda, bicho... Essa fase aqui é mó grande... Tem que parar com a outra fase que eu tava... Essa aqui é grandona... Essa fase de grande... Mas... Ah... Não falo nada, viu? Puta vida mais... Ainda pra piorar o positivo... Hoje tá... Tá com problema... Não sei, né? Tá com probleminha positivo... Tá parecendo eu... Vamos lá... Tem que conviver com o positivo, bicho... Já tô tão acostumado a conviver com o positivo... Que eu quase não dou mais nem rage... Quando ele trava, viu? Mas isso não quer dizer que eu não vou dar rage... Esse negócio aqui... Rage, né? Rage... Passar raio... Ah... Virou sinônimo de... Acarajé... Beleza... Eles voltaram... Ah... Eles voltaram... Bacana... Bacana pra mim... Bacana pra eles... É... Não vou receber nada, né? Então não dá tudo pra eles... Desgraça aqui... Toma isso aqui... Vou dar... Como é que tem? 156... Então vou te dar... 50... 50 pra vocês... 50 pra você também aqui... Pronto... Tá bonito... É... Puta... Agora tem outra fase também... Ah... Eu vou jogar essa fase aqui... Eu sei que eu tô... Eu tô muito... Lascado... O jogo tá travando... Ah... Meu Deus... O que tá acontecendo com você é positivo... Pior que quando o positivo trava... A gravação sai uma porra também... Entendeu? Então o negócio é uma desgraça... Ah... É fase de água, né? Pior que fase de água é muito lixo... Porque os peixes não dá pra matar... Pra piorar ainda... O... O personagem é... Ele... Ele não nada tão rápido assim... Então... Vamo lá... Uiii... Cuidado... Cuidado... Cuidado com o peixinho... Do mal... Esse peixe é uma desgraça... Todos esses peixes... É como se fosse... Como se fosse... Porque ele dá cocada preta... Pera aí... Fuck... Não deu... Deve ser... Pelo menos o gráfico da água... É bem legalzinho... Até... Aff... O que é isso? Digo... Caverna de peixe... Nossa senhora... Meu amigo... Cuidado... Uuuu... Ah não... Aqui não tem nada... Só tem essas... Moedas desgraçadas... Quem que vai querer ir lá pra baixo... Pra pegar moedas só... Bicho... Que lixo, hein? Falou... Vou embora daqui... Que não é clube de pinguim não... Ah... Tem aqui... Não... Mas é muito desgraçado, né? Esse jogo... Ele... Ele só dá respawn nos inimigos... Nos inimigos... Que eu não quero que ele dê respawn... Aquele inimigo que eu preciso... É... Aquele... Ele simplesmente manda embora... Assim... Barril aqui, velho... Esse jogo é muito desgraçado... Um spray ali... Um spray maligno... Cuidado... Ah... Sai daqui... Mas tá uma desgraça... No Hs jogo agora... Porque ele tá ficando difícil... Ele... Aí tá ficando... Tá ficando lixo... Tá... Aqui não tem nada... Ah... Ele tem... Vamos ver o que tem aqui... Eu tô tudo... Entra aqui... Entra aqui... Ah... O que que vamos ter aqui... Caverna de novo não... Ah... Caverna... Tá bom... Mas acho que não tem... Ah... Claro que ia tomar dano... O que que eu vou fazer... Esse demônio aí... O que que é essa... O que é essa parada aí... É uma lata... Tem uma lata também... Isso aí é uma lata que tá nadando... Não é... Eu não sei... Acho que deve ser mesmo... Uma lata que tá nadando... Nadando... Que assim... Né... Isso aqui é um barril lixo... Esse barril é muito lixo... Onde é aí... Pra esses barril... Que morra... Ah... Vamos ver pra cá... Grande coisa né... Tipo... Eu faço isso pra quê... Mas vamos dar pra cá... Mas que lixo viu... Que passagem são essas... Mete a... Mete o rodo aí... Do... Do Ronaldinho... Ó... Uou... Tá... Não deu de novo... Tem que ser... Tem que ser... Assim... Beleza... Não vem aqui... O pinguim tá com menos... Mas... Ninguém quer ver um pinguim... Evoluído ali... Ah... E a próxima fase é boss... Mas eu vou pegar... A saída secreta dessa fase que eu tava antes... E... Daí eu... Pô... Vamo lá... Vamo ver se eu consigo... Vai... Dá pra... Dá pra jogar mais um pouquinho aqui... Vamo ver se eu consigo pegar... A palestra dessa... Safada aqui... Tu... 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 Vai... Nada rápido... Nada rápido... Seu animal... Ah... Por que ele começa a nadar lerdo... Puta vida... Por que ele fica lerdo o bicho... Que bosta que é essa... Tem que ter alguma... Uma pressão ali... Não sei o que que é aquela porca ali... Esses peixes também... Eu não sei o que que eles acham... Que são peixes de plástico... Que... Todos os inimigos daqui são lixos... Literalmente... Vamo lá... Aeee... Demônio... É aqui mesmo a parte secreta né... Se não me engano... É aqui mesmo... Tem que puxar esse bagulho aí... Pô... Tira esse brioco daí... Enfim... Tira esse lixo... Traga um mal... Maldito... Peguei... Eu peguei ele... Pra... Pra... Me ajudar o bicho... Só me causa mais problema... Desgraçado... Opa... Pera aí... Que tem... Ah... Não... É aqui mesmo... Tem que bater... Vai... Abre aí... Ah... Acho que aqui tem uma lata de lixo... Não era pra mim voltar pra aquela... Acho que tem uma lata de lixo aqui... Escondida... Não é? Não... Não é aqui não... Então... Beleza... Espero que... Aqui não dê pro lado... Aqui seja pra ser secreta mesmo... E não dê pra outro... Pra fase normal de volta né... Por favor... Seja pra ser secreta... Aeee... É mesmo... Tá... Beleza... Mata eles lá pra mim por favor... Beleza... 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 Fiquem aí brincando... Eu vou... Pegar aqui o ovo... Vocês já aparecem de novo... Pera aí... Mete o rodo... Vai o rodo... Vai... Aí... Agora eu tenho 300... Agora posso dar tudo pra mim... Dane 6... 300... Faz uma vidinha aqui... Eu tô precisando de vida... Agora que eu perdi tudo... Um imbecil... Beleza... É... Desbloqueamos... Deu naquela mesma... Saída onde deu na outra... Mas é bom... Só porque... Só pra completar o jogo... Aí dá 17% já ali... Enfim... Vou ficando por aqui... Até o próximo vídeo... Falou... Fui...